Portanto, aqueles que estão em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entendemos que o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, para lavar o nosso coração e nos fazer mais leves. Talvez você esteja carregando pesos, fardos do seu passado, talvez mágoas, ressentimentos, dores. A palavra do Senhor hoje está dizendo para você, libera esse passado, olha para frente e veja que o Senhor está fazendo coisas novas. Observe ao teu redor, Deus está renovando a sua vida, renovando os teus sonhos, renovando os teus projetos. E é isso que eu declaro sobre você, que você seja uma benção onde você estiver, porque Deus está fazendo coisas novas na sua vida hoje. Receba cura no seu coração, receba cura nas suas emoções, e seja livre para viver a novidade do céu todos os dias.